Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju, e nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês as minhas últimas leituras. Esse, então, é o famoso update de leituras, que é o vídeo onde eu atualizo vocês de como estão as minhas leituras, minhas leituras atuais, né, as que estão em andamento, e também as que eu concluí nos últimos meses. E, gente, eu não fiz vídeo para as leituras de fevereiro. Eu totalmente, assim, esqueci, eu não sei o que estava acontecendo. Ah, eu acho que eu sei sim, porque, na verdade, eu sempre faço no final do mês ou no comecinho do mês seguinte, né. E o começo de março foi terrível, assim, né, foi um mês muito conturbado, já conversei com vocês. Inclusive, contei muito sobre isso no último book haul e também lá nos stories do Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram, eu estou sempre compartilhando várias coisas da minha vida pessoal e profissional por lá. Então, eu vou deixar o arroba aqui aparecendo para vocês, é arrobajucirqueira. Me sigam por lá também, para ficar por dentro de tudo. E aproveita esse momento do começo do vídeo para também já se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito ainda, para acompanhar os próximos vídeos. E ativa lá o sininho das notificações para ser avisada toda vez que eu postar um vídeo novo. Bom, dados os recados iniciais, vamos para as minhas leituras, então, de fevereiro e de março. Então, nesse vídeo, eu vou atualizar vocês de tudo que eu andei lendo nos últimos meses. E contar um pouquinho sobre as minhas leituras atuais, porque, na verdade, tem duas aqui que eu... Na verdade, eu acho que uma só, que eu já estou lendo, não concluí. Mas também já saiu o vídeo de metas para abril. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards também, é só ir lá conferir, porque lá estão as minhas pretensões de leitura para esse mês. Começando, então, com os livros que eu li no mês de fevereiro. Em fevereiro, eu li A Biblioteca de Paris, que foi um livro incrível, muito gostoso de ler, com muito conteúdo histórico, né, de contexto histórico, contexto cultural. Um livro que fala sobre o amor aos livros também. Então, é um livro muito gostoso para quem gosta de literatura, quem gosta de ler e quem gosta de história. E é um livro, assim, bem rápido de ler, bem fluido, com várias passagens, assim, marcantes, que dá para você grifar. Eu marquei várias coisas aqui no livro, inclusive, né, fiz várias marcações de post-it. mesmo aqui de flags. E tem vídeo aqui no canal falando mais sobre essa história. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre as leituras, especialmente de fevereiro, né, porque já faz um tempinho aí e eu não estou com a memória lá daquelas coisas, né. Mas, para alguns desses livros, tem vídeo aqui no canal. Então, é só conferir que tem tudo sobre esse livro lá no vídeo e eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Um outro livro que eu concluí a leitura no mês de fevereiro foi Outsider, do Stephen King. Esse foi um livro incrível também, maravilhoso. Acho que é um dos meus favoritos do King, viu? Assim, bem diferente, tipo uma coisa de investigação, começa, né, pelo menos com uma coisa de suspense, romance policial, assim, né. Tem essa pegada da investigação de um crime, de uma pessoa sendo acusada, talvez inocentemente, mas não sabemos ainda no começo da história. E aí vai se desenrolando e se transformando numa outra coisa mais sensacional ainda, na minha opinião. Para quem sabe, né, quem já leu esse livro, sabe do que eu estou falando e, para mim, foi uma leitura, assim, espetacular, muito prazerosa, cheia de detalhes, assim, interessantes, instigantes. Narrativa incrível do Stephen King, como sempre, né. Foi a nossa última leitura do Clubinho do King, que eu não lembro, acho que terminou mesmo no final de fevereiro, né. E aí concluí essa leitura e entrou para os meus favoritos. Acho que talvez top 5 dos favoritos do Stephen King. Ainda não tem vídeo no canal, pretendo fazer, porque eu acho que é um livro muito bom mesmo, que vale a pena. Então, se vocês quiserem resenha, deixem aqui nos comentários, para eu, de repente, arrumar um tempinho gravar. Inclusive, eu estou super devendo resenhas dos livros do Stephen King, né. Tem vários que eu li no Clubinho do King, que eu não resenhei, acho que a maioria. E é até curioso, porque antes de ter o clubinho, né, organizar junto com as meninas o Clubinho do King, eu já tinha feito várias resenhas de livros do King aqui no canal. Tem até uma playlist que se chama, acho que, Livros do Stephen King, que eu vou deixar aqui nos cards. E eu fazia resenhas, mas aí depois parei de fazer as resenhas, né, não sei o que aconteceu. Mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários para eu saber, porque acho que esse livro aqui vale a pena, viu, merece. E aproveitando o vibes Stephen King, né, li também de novo, né, reli 4 estações. Na verdade, durante o mês de fevereiro, eu li só o conto, o corpo desse livro aqui, reli o conto, né, para o Vórtice Fantástico, foi a nossa leitura do mês. Muitas pessoas, inclusive, leram o livro todo, né, para comentar no encontro, mas a nossa meta de discussão mesmo era só sobre o conto, o corpo, que é aquele conto que inspirou o filme Conta Comigo, que é sobre aquele grupo de jovens que encontram um corpo de um outro menino. Isso não é spoiler, tá, inclusive, acho que eu comentei isso de novo em algum vídeo desses aí. Mas é uma história realmente muito bonita, sobre amizade, e eu adorei, como já tinha adorado pela primeira vez que eu li. A discussão foi muito legal também, e eu reassisti ao filme, né. Eu não lembro qual foi o streaming que eu vi, não sei se foi o HBO Max, ou se foi, não sei, o Amazon Prime mesmo, mas eu assisti de novo e achei fofíssimo, ai, já fiquei com vontade de chorar no filme também. Achei muito lindo, gente, é uma história sensacional. E todo esse livro aqui de contos, né, são quatro, na verdade, não sei nem se são contos ou novelas, porque eles são mais longos mesmo. Eles são muito bons, muito bons mesmo. Esse foi, eu acho que o segundo ou terceiro livro que eu li do Stephen King na vida, e eu adorei, recomendo muito para vocês. Agora, um livro bem diferente, que eu li durante o mês de fevereiro, foi A Segunda Vida de Missy, que foi para o Clube Nuvem. Então, foi bem diferente dos outros que eu tinha lido, né, que foram mais vai do Stephen King, e aí, né. Esse aqui já foi um livro mais fofinho, apesar de não ser tão fofinho no começo, né. Ele tem uma personagem muito ranzinza mesmo, sabe. A Missy, né, a Millicent, que é a protagonista dessa história, ela tem lá seus 80 anos, e é uma senhora, assim, muito solitária, mas, ao mesmo tempo, assim, que não gosta muito das pessoas, sabe. Não quer muito se relacionar. Ela se sente solitária, mas ela não reconhece isso, né. Ela não admite isso e ela não se deixa aproximar de outras pessoas. Por determinadas coisas que aconteceram, é claro, né, tem tudo uma explicação mesmo. E é uma história muito, muito bonita, e eu aprendi a gostar dessa personagem ao longo da história, a ver a transformação, o desenvolvimento dela. Ela, gente, que pessoa... Ai, eu queria muito ser amiga da Missy. Ela é muito fofa, e as coisas que acontecem são lindas nessa história, assim. Tem uma certa surpresinha no final que eu achei sensacional. É uma história que vai falar sobre o passado, né, dessa senhora de quase 80 anos, acho que ela tem 79 no começo da história, ou 78, não lembro. E ela realmente viveu muitas coisas, passou por muitas coisas, guarda algumas mágoas, alguns segredos também. E a gente vai descobrindo o passado da Missy, junto com o presente momento dela, e de outras duas mulheres, né, outras duas personagens, que vão se envolver ali com a Missy, que vão ter histórias também muito relevantes, que vão fazer parte da história da Missy no presente. E são histórias que se entrelaçam, né, histórias de vida, afinidades, amizade. É um livro muito lindo, gente. Gente, eu super recomendo pra vocês, apesar de eu ter uma expectativa diferente no começo da história, assim, e das pessoas terem falado desse livro, eu acho que ele foi me conquistando, foi me cativando aos poucos, e chegou no final e eu fiquei apaixonada. Então, gostei muito dessa história. Ela tem uma capa muito bonita, inclusive, Bia, coloca aí a capa pro pessoal ver. Não! Tem uma capa muito linda do livro na edição comercial, né, da Intrínseca. Eu, inclusive, queria muito ter aquela edição aqui, mas eu tenho só essa aqui do Intrínsecos mesmo, e não tem como vocês verem como a outra capa é fofa. Mas indico muito a segunda vida de Missy pra vocês. Agora vamos para as minhas leituras do mês de março. Apesar de março ter sido um mês conturbado, difícil, as leituras foram boas. E eu fiquei até impressionada, porque eu fui numa sucessão, assim, de livros muito bons. O primeiro deles foi o Flores Azuis, da Carola Saavedra. Eu li esse livro pro Vórtice. É um livro até fininho, assim, e é todo escrito através de cartas, né, então é um romance epistolar. Eu não sei dizer exatamente se ele é romântico, porque a história tem uns pontos ali mais tensos, e que deixam pro leitor interpretar as relações ali entre os personagens. Mas, basicamente, o personagem principal descobre algumas cartas que chegam no endereço dele, mas que não são pra ele. Porém, ele começa a lê-las, né? São cartas de declarações de amor, são cartas que contam sobre um relacionamento. E ele não consegue parar de ler essas cartas. E ele começa a se envolver psicologicamente com aquela relação que tá sendo contada na carta, sabe? E as cartas continuam a chegar no endereço dele. E aí eu não posso contar o resto pra vocês, mas é bem interessante, é um livro talvez mais psicológico mesmo, mais pra análise, reflexão, assim, a discussão no vórtice foi muito boa. Levanta muitos temas também fortes sobre relacionamentos. Então eu gostei bastante do livro, e gostei principalmente da escrita da autora. Eu achei muito bonita, muito poética, assim, dá vontade de marcar cada frase, sério, é muito bonito. Então, recomendo pra vocês. E um livro que eu adorei no mês de março foi Violeta, da Isabela Yender. Violeta, de Isabela Yender, é uma história sobre a jornada de uma vida. Essa jornada é única para cada um, mas ainda assim, compartilhamos os mesmos sentimentos, anseios, medos, inseguranças. Foi o primeiro livro que eu li da autora. E esse foi um livro também que, assim, nossa, me carregou, assim, por alguns dias. Eu fiquei super imersa nessa leitura. Também, assim como A Segunda Vida de Missy, né, é um livro que vai contar a história de uma senhora. Na verdade, é a própria senhora que tá contando através de uma gigantesca carta, né? Assim, vocês imaginam que isso aqui é uma carta, né? Para uma outra pessoa, eu já ia falar pra quem, né? Mas é pra uma pessoa que, no começo do livro, a gente não entende quem é. Mas ela vai contando a história de vida dela desde quando ela nasceu, sabe? Então, é toda a história de vida dela que vão se passando em várias décadas, em que momentos históricos e culturais e políticos importantes aconteceram. Então, ela vai comentar também sobre toda a história, praticamente, assim, de uma nação, né? Então, não é só a história dela e dos problemas de vida dela, das questões dela, do amadurecimento. É também a história do local onde ela mora, questões políticas, as crenças dela. Então, é um livro muito, muito interessante. Recheado, assim, sabe? De muitas coisas, muitos temas. E que carrega mesmo a gente, sabe? É tipo, tem o peso de uma vida mesmo, assim, que você tá lendo ali a vida inteira da pessoa. Então, é muito gostoso. É tipo um romance de formação, assim, mas não exatamente, porque é ela que tá lá, né? Contando através da carta, tudo. E, assim, tem várias lições de vida também, várias coisas pra refletir. É um livro muito legal pra colocar, tipo, pra clube de leitura, porque, nossa, vai dar pra tirar, pincelar ali vários assuntos pra discutir. Então, gostei muito também. E esse aqui tem vídeo no canal, né? Os outros que eu comentei, eu acho que não tem. Então, só o Biblioteca de Paris, né? E esse aqui também tem um vídeo muito legal, muito especial aqui no canal, que eu gostaria muito que vocês assistissem. Então, vou deixar o link aqui nos cards. Nossa, gente, e Março realmente foi um presente, assim, no sentido das leituras, porque foram várias leituras que eu, assim, me apeguei, sabe? Me agarrei ali nas leituras, até mesmo pra superar o mês tão difícil. Então, esse aqui foi um outro livro que eu me apaixonei, que foi O Homem que foi pra Marte, porque queria ficar sozinho. Também tem vídeo no canal desse. Por favor, gente, assistam esse vídeo. Esse vídeo tem poucas vivos, e eu acho, assim, uma pena, porque eu queria muito que as pessoas se empolgassem com esse livro também. Gente, esse livro é lindo! Não é só aquela coisa, assim, sabe? Só engraçado por ser engraçado. Tem um sentido, assim. Então, isso faz ser ainda mais interessante. Mas ele também tem esse lado mais sensível, que vai comover, que vai deixar com o coração quentinho, apertado. Por favor, leiam. Vocês me prometem isso? Vou deixar o link pra todos esses livros aqui na descrição do vídeo. Mas, por favor, dei uma atençãozinha pra esse livro aqui, tá? Assim, parece que, sei lá, a gente não dá nada por esse livro. Ah, não vi ninguém falando. Que livro é esse? Mas é tão bom. É tão bom, sabe? É um livro engraçado, mas que também tem um personagem um pouco ranzinza. Lembrei agora da Missy, de novo. É um personagem que também, assim, não quer ver gente, sabe? Que quer ir pra Marte, pra ficar sozinho, porque não aguenta mais, porque tá tudo ruim, as pessoas não prestam, sabe? E é uma sensação que eu acho que todo mundo já passou em algum momento. Então, de cara, a gente se identifica com ele, apesar de a gente perceber que ele chega a ser, assim, um exagero, né? Porque ele já é aquela pessoa, realmente, que perdeu o sentido da vida, sabe? Perdeu o rumo, assim. Então, ele fala, ah, vou pra Marte, vou aproveitar uma oportunidade que caiu aqui no meu colo e vou-me embora, sabe? Juntar minhas coisinhas, meus panos de bunda e vou-me embora, né? A Bárbara é rindo. E aí, esse personagem, ele vai nos cativando também. Assim como a Missy, a gente vai conhecendo a vida dele, os problemas, o que ele tem que enfrentar. E a gente vai ficando ali meio tocados, né? Com a história dele, com a história que ele se envolve também, porque ele acaba se envolvendo sem querer ali com uma família que tá passando também por um momento super difícil. Eu falei mais sobre esse livro na resenha, não vou me estender muito aqui, porque eu já percebi que eu tô falando demais de determinados livros, né? Não quero que esse vídeo fique longo demais. Mas, esse personagem, ele vai se envolver com a vida dessa família que tá passando por uma situação muito difícil. E nessa família, então, tem uma senhorinha, tá aí mais senhorinhas, né? Nas histórias. Ela é a avó de duas crianças que ficaram órfãs de mãe e cujo pai está preso. Então, vocês imaginam a situação dessa família, né? E a vida deles vai se entrelaçar ali, vai se encontrar com a do Thomas Major, que eu acho que eu nem tinha falado o nome desse personagem, né? Parece uma coisa de destino mesmo, parece que essas vidas estavam predestinadas a se encontrarem. Então, assim, é muito bonito, é engraçadinho, é fofo e, assim, é muito bom. Bom, recomendo demais, eu quero muito que vocês leiam, deem uma chance pra esse livro. Agora, um livro fofinho, esse foi o último que eu concluí no mês de março, foi o Relatos de um Gato Viajante, de Hiro Akikawa. Não sei se eu pronunciei certo, tá, gente? Esse foi o livro do Clube Nuvem, de março. E esse é um livro muito gostoso, fácil, rápido, fluido, assim, daqueles que você vai piscar e terminar de ler. E ele é um livro, assim, tocante também, mas também muito bem humorado. Ele é narrado pelo gato. Então, ele é narrado por um personagem animal que, tipo, fala com a gente, inclusive, né, dá lições de moral, se acha, né, porque você sabe como é que é a personalidade de gato, né, geralmente é retratada desse jeito, que é o dono da casa, é aquele, né, que é, na verdade, o dono do ser humano, né. E aqui a gente tem esse estereótipo do gato, mas, ao mesmo tempo, tem umas quebras de paradigma, umas quebras de estereótipo mesmo, que são muito legais, tem sacadas muito inteligentes, tem muito sentimento aqui nesse livro, é um livro realmente pra tocar o coraçãozinho. Algumas pessoas lá do Clube Nuvem choraram, lendo, e até mesmo no encontro ao vivo. Pois é. Então, assim, é um livro realmente pra emocionar. Ele fala muito sobre morte, sobre luto, sobre como lidar com a morte. E ele caiu até, meio que como uma luva, sem querer, assim, pra mim, no mês de março. Então, é um livro, assim, muito bonito, é um livro em que a gente vai acompanhar esse gato e o seu dono, viajando ali, como se fosse numa road trip mesmo, então eles vão passar por várias cidades, vão encontrar várias pessoas, vão tirar lições de cada uma dessas pessoas e dessas situações. E é muito lindo, gente. Só tenho isso a dizer, leiam, acho que vocês vão gostar muito. E por último, mas não menos importante, O Iluminado, que eu não concluí. Calma! Eu não concluí ainda, mas vou. Esse é o livro que está em andamento no momento. Eu pretendo terminar de ler ele até o final de abril, porém, não me cobrem, porque, né, olha o tamanho do livro. E é um livro que eu acho que é um pouco mais denso, né, ele tem bastante história, bastante coisa aqui. Todo mundo que já leu, falou que demorou um pouquinho e tudo. E eu estou ainda na página 40, ou 41. Eu até comentei, eu acho, no vídeo de metas sobre ele. Quem viu o vídeo de metas já sabe, né, que está na minha meta de abril mesmo, que eu já estou em andamento, mas ainda não consegui avançar, porque estava terminando outros livros. Inclusive, eu estou lembrando aqui que eu não comentei de um dos livros de março, tá vendo? Falando desse, eu lembrei que eu parei esse para ler Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca, que eu li através do aplicativo Esquilo. E eu acredito que até então ainda esteja gratuito para vocês baixarem lá e lerem através do aplicativo. Eu fiz até um vlog de leitura, vou deixar a capinha do livro aparecendo aqui para vocês, da versão que está lá, liberada no Esquilo. E essa edição tem a versão em português e em francês, para quem quiser treinar, praticar o francês, eu não li, porque primeiro que eu não sabia quando eu comecei a ler em português, que eu percebi, né, que estava andando pouco a porcentagem de leitura, né, e eu fui ver e realmente tinha em francês ao final, né. Mas é uma edição muito boa, eu gostei bastante da leitura e eu comentei mais sobre o livro, inclusive com uma parte ao final com spoilers, nesse vlog que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Então eu não vou falar muito sobre esse livro agora, já que tem um vlog bem detalhado da minha experiência toda de leitura ali, quase que ao vivo, né. E tem uma parte com spoilers no final, se você já tiver lido o livro ou quiser fazer a leitura e depois assistir o vlog, aí você pode ver a parte com spoilers também, que tem alguns detalhes a mais. E, gente, foi uma leitura muito boa, tá. Eu esperava que fosse no estilo de um Sherlock Holmes mesmo, porém, a visão do ladrão, né, e não do detetive. E é mais ou menos isso, tá. Assim, é um livro bastante inteligente, com algumas sacadas que, confesso que talvez eu não tenha nem entendido 100% ali, sabe, daquelas coisas, tipo o Sherlock Holmes, quando ele faz aquelas matemáticas, aqueles cálculos na cabeça dele para entender o porquê de um crime, como foi feito aquele crime. É tipo isso na versão do ladrão, né. O ladrão, ele consegue desvendar coisas, ele consegue se disfarçar de maneiras, assim, super inesperadas, diferentes. Consegue descobrir códigos e coisas de como invadir os lugares sem ninguém perceber. Então, tem algumas coisas que eu tive dificuldade para entender ou visualizar, mas, no geral, a leitura foi muito fluida, muito gostosa, alguns momentos super engraçados também. O personagem é bem carismático, ao mesmo tempo que ele é irônico, cômico. Então, gostei muito do livro, espero muito que vocês deem uma chance também. Aproveitem, né, que está gratuito para baixar lá no Esquilo. Vou deixar o link aqui também para quem se interessar, né, o link lá do Esquilo. Aí é só vocês se cadastrarem, né, clicarem no link. Se vocês já forem cadastrados, como eu já era, é só fazer login e seguir os passos lá, né, de quero meu livro e tal, clicar nos botõezinhos, que aí já vai aparecer no aplicativo de vocês o livro Arsene Lupin. Então, gente, é isso. Acho que concluí o resumo de como foram as minhas leituras dos últimos dois meses. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixa aqui embaixo qual foi o livro que te deixou mais curioso dessa lista dos livros que eu li, qual você ficou com vontade de ler. Aproveitem também para conferir mais detalhes dos livros ou nos vídeos que tem no canal ou aqui embaixo na lista que eu vou deixar com os links da Amazon. E é isso, gente. Vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijão e até lá. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma